Diretamente do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, mais um super evento. Estou aqui com o Marcelo Brasileiro, ele é o sócio do Durval Lelis, Asa de Águia. E o Marcelo vai explicar o que é esse evento Asa 3D, tudo bem Marcelo? Tudo bem, é o seguinte, o Asa de 3D é um projeto que foi criado com a ideia de se fazer um palco voltado para três lados. É por isso que é o nome Três Direções 3D. E a gente tem a oportunidade que o público possa ver o artista de todos os lados. É um palco redondo, tem uma parte aqui em cima que é giratória, a banda gira junto com o palco. À medida que o artista vai se deslocando, o palco gira. E é isso que você está vendo aqui. Três, todos os lados, o público tem a oportunidade de assistir o artista. Aqui em cima a gente tem um painel de LED que está passando imagens. E essa cobertura é uma cobertura que foi desenvolvida para alguns projetos do Asa de Águia que a gente estruturou para funcionar com esse palco aqui redondo. Vocês já fizeram esse show no Rio de Janeiro? Fizemos no Rio de Janeiro, foi muito bom. Fizemos no Rio Centro. O espaço era um pouco maior do que esse, então a gente tinha uma situação mais confortável para se ver o show à distância. O espaço aqui é um pouco menor, mas funciona do mesmo jeito. O público consegue ficar ao redor do palco e o artista tem a condição de ficar se movimentando. Teve algum ajuste? Porque lá foi a estreia. Algum ajuste que vocês fizeram para esse aqui? Não, praticamente a mesma coisa. Tecnicamente a gente ia fazer só mais um ajuste, que era aumentar um pouco essa cobertura aqui preocupado com a chuva. Mas não houve tempo hábil, a coisa não ficou pronta, a gente pretende usar no próximo. Mas graças a Deus o tempo está ajudando, não tem problema nenhum. Esse tipo de palco só vem em turnês internacionais. O custo desse evento é muito alto? É, ele é bem mais alto do que qualquer evento normal. Para você ter ideia, é como se você multiplicasse ele por três. São três... Por três? É, três PA's de som. É a iluminação que tem que ter a opção de estar voltada para três lados. Basicamente sonorização. E toda essa parte, essa parte do palco giratório, que é uma coisa, um mecanismo, é mais complexo. E a gente coloca mais iluminação, coloca mais som. E aí a coisa realmente fica um pouco mais cara. Mas é a oportunidade de trazer e mostrar ao público alguma coisa diferente. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para o Durval, mas eu vou fazer para você. Por que essa inovação sempre do ASA? É para o público, é para vocês que são cabeças pensantes, doidas? O que que... A verdade é o seguinte, assim, por formação, eu e Durval somos arquitetos. E acho que depois de um determinado tempo a gente resolveu usar a nossa profissão, arquitetura, junto com o que a gente faz. Que há 20 anos atrás a gente optou por abandonar a profissão e seguir a carreira como produtores de shows e com a banda Asa de Águia. Então hoje a gente usa a nossa formação para inventar, para criar, para desenhar. E também dá uma oportunidade ao público de ver alguma coisa diferente, né? Afinal de contas o público merece novidade. É isso que faz a gente continuar vivo. Meus parabéns! A Asa de Águia é isso. É a banda do século 22 já. É um sucesso cada vez que faz show. Eu sou apaixonada pelo Asa de Águia, apaixonada pelos projetos de vocês. Marcelo, meus parabéns! Muito obrigado! Ainda vem mais novidade aí. A gente está desenhando um novo trio para o Carnaval. Não vai ser para esse ano não, mas para 2011 certamente uma coisa super diferente, super moderna. Eu acho que fazer isso pelo público, criar novidades é o que a gente faz com prazer. E a gente vai estar sempre mostrando, porque trabalho bom é para ser mostrado para você. Obrigada! Obrigado a vocês! Um abraço! Simbora Simbora O sol de azul e mora em plástico da rua Constitulou É mais uma noite de festa E nossa como sempre A tipo da baila E brindou a caloís na poupilha floresta Música E a guerra não é chumar, é chumar nunca, não vira Maria Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Música Música Simbora, simbora 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 Se inscreva no canal.